De volta ao passado, testemunho do holocausto, do amor de Deus. Encontre qualquer o holocausto, pois amar é se sacrificar pelo próximo. Amar é renunciar pelo próximo e acolhê-lo abastecendo o coração. Com caridade e gratidão. Pois quem ama vive e deixa viver na tristeza e na alegria. Na pobreza e na riqueza. Amém. Amém. Amém.